E aí gurizada, isso aqui é o que a gente comprou para colocar na moto, tá, é uma tomada USB com um voltímetro, mercado livre, ele já vem com um conector aqui fêmea, eu tive que conseguir um conector macho, acabei desmontando um pisca da Tenerê mesmo, um pisca que estava quebrado, ele se encaixa, deixa eu botar aqui, ele se encaixa perfeitamente, a gente só tem que fazer uma adaptação na moto, aqui para vocês, a Tenerê já vem com, já vem ou fizeram isso aqui nela, essa tomadinha aqui, só que isso aqui é um conector fêmea, a gente tem que passar agora esses fêmea para macho, vou fazer a instalação e aí eu volto a gravar. E aí gurizada, está aqui instalado, eu instalei embaixo, bem no centro, não ficou tocando nem nada, a visão é boa, e aqui a gente plugou os cabinhos, a instalação ficou com esse fio aparecendo aqui, paciência, aqui por trás é difícil de sair, aí como tem que movimentar o guidão para um lado e para outro, deixei aqui por cima mesmo. Gurizada, espero que esteja gravando, vou melhorar o som aqui para vocês, está ali funcionando o multímetro, marcando 13.9, 14, ideal é que tivesse uns 14.1, 14.2, mas está bom, vamos dar uma volta agora com a moto, e vamos ver como é que fica a voltagem aí, testando o nosso carregador 5 volts aí para a moto, beleza? Então gurizada, funcionou, está marcando ali, não sei se vocês vão conseguir ver, está marcando aí 13.9, 14, 14.1, é isso, dependendo da tocada, chegou até a marcar 14.2, 14.2, isso está me dizendo que a minha bateria está ok, certo? Então é isso, gurizada, mais um item aqui instalado para viagem, eu não testei as conexões, são duas conexões, uma de 1A e a outra de 1.5, eu não sei qual das duas é qual, então vamos ter que testar depois. Beleza gurizada, é isso, carregador, mais voltímetro instalado na moto, sem problema, funcionando, espero que dure algum tempinho aí, né? A gente sabe que esses negócios aí não duram muito tempo, a grande dúvida é saber se ele é a prova d'água ou não, cara, eu não sei, eu estou achando meio estranho que ele seja a prova d'água, mas, se está dizendo que é a prova d'água, deve ser a prova d'água, né? Valeu, gurizada, é isso, fiquem ligados, mais vídeos aqui sobre a viagem, condições da moto, materiais que a gente está instalando, roteiro de viagem, um monte de coisa, só clicar no izinho e vai ter as sugestões aí, certo? Quem quiser se inscrever, meu muito obrigado, acompanha nossas aventuras, final do ano a gente está indo para fazer a carretera austral e Ushuaia, não bastasse a carretera austral, o cara quer ir para Ushuaia, né? Então fique ligado, velho, tem bem bastante coisas pelo caminho. Valeu, gurizada, é isso? Até mais! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!